É o Gavi Danilo MD E eu tô que leu no B de porra Era muitas brigas e discussões Não tava indo, mas só tava machucando os corações Menina, menina, não vai dar, não vai dar Pra continuar, não vai dar Noites em claro, bebê tá no copo, você me ligando Calma, 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 só tô curtindo com os mano Não sei se você se lembra que tudo acabou Não vem com esse papo me chamando de amor Tu lembra, né, de alguns tempos atrás Onde tu só desfazia e eu corria atrás Agora não tô nem aí, ei, tu pode chorar Você perdeu sua vez, tem outro em seu lugar Mas você só queria brincar com o coração Hum, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão Mas você só queria brincar com o coração Hum, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão Era muitas brigas e discussões Não tava indo, mas só tava machucando os corações Menina, menina, não vai dar, não vai dar Pra continuar, não vai dar Noites em claro, bebê tá no copo, você me ligando Calma, 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 só tô curtindo com os mano Não sei se você se lembra que tudo acabou Não vem com esse papo me chamando de amor Tu lembra, né, de alguns tempos atrás Onde tu só desfazia e eu corria atrás Agora não tô nem aí, ei, tu pode chorar Você perdeu sua vez, tem outro em seu lugar Mas você só queria brincar com o coração Hum, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão Mas você só queria brincar com o coração Hum, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão Vem, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão Vem, mas eu me despertei dessa ilusão Vai, te amo, zão